Representantes de aldeias indígenas de várias partes do país foram ao Ministério Público Federal protocolar uma representação contra o fim da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e denunciaram que estão sofrendo ameaças. Indígenas de quatro aldeias de São Paulo fizeram um ato em frente ao Ministério Público Federal. Segundo a organização, a manifestação se repetiu em 305 locais do país onde existem povos indígenas. No MP, eles protocolaram uma representação de 13 páginas contra a medida provisória 870 de 1º de janeiro assinada pelo novo governo. O decreto presidencial retira da FUNAI, ligada ao Ministério da Justiça, a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas e transfere a atribuição ao Ministério da Agricultura. Essa medida representa o fim do direito dos povos indígenas aos seus territórios e representa o fim da política indigenista no Brasil. Então, no Brasil inteiro, os 305 povos do Brasil estão protocolando esses documentos, esses pedidos, para que o Ministério Público Federal possa intervir o mais rápido possível. O documento será encaminhado ao núcleo do Ministério Público, que acompanha comunidades indígenas e também a Procuradoria-Geral da República em Brasília. Em relação ao decreto, efetivamente, em relação às providências do Poder Executivo, então, realmente, caberá à Procuradoria-Geral da República pensar numa providência adequada para isso. Mas, com certeza, serão tomadas as medidas que protejam os povos indígenas dos limites da Constituição, porque é isso que a Constituição diz que nós, do Ministério Público, devemos fazer. Aqui no Ministério Público Federal, os índios também expressaram preocupação com as ameaças que estão sofrendo em muitas aldeias espalhadas pelo país. Este indígena conta que sua aldeia, em São Bernardo do Campo, foi ameaçada na semana passada. Entraram mais pessoas tirando o sarro da gente, fazendo grito de guerra. Isso é muito preocupante para a gente, porque a gente tem crianças e as mais velhas que estão assustadas com isso.